Tu quer dizer que tem gente no Palácio de Buckingham acendendo um Churchill agora, aquele charutão, comemorando o nascimento de mais um realzinho? Pois é, eu e Paulinha estamos aqui animadíssimos com isso, porque nasceu o filho do Príncipe Harry e da Meghan Markle, ou seja, duque e duquesa de Sussex, respectivamente. E o Palácio fez questão de anunciar nas redes sociais, né Paulinha? Isso, e foi tão legal, porque agora a gente já sabe que é um menino! É, agora o mistério fica por conta dos nomes, porque lá na Inglaterra eles nunca anunciam de cara, eles demoram um pouco pra decidir o nome da realeza. Falam as homenagens, umas referências e tal. As bolsas de apostas agora da Inglaterra vão ficar abertas pelos nomes. Ó, o Edgar acertou o nome da Princesa Charlotte, ele acertou vários nomes aqui já de coisas da realeza. Chuta aí um, vai. Falça Pitaco. E digo o seguinte, o rapaz vai se chamar Leopoldo. Nossa, nome de realeza. Vamos ver. Nome de realeza. Como normalmente tem vários nomes, o Edgar tem várias chances. Deixa eu acessar, né? Vários nomes próprios. Só pra você que quer um pouquinho mais de informação, ela entrou em trabalho de parto nessa manhã, ele ficou do lado dela o tempo inteiro. O Palácio já confirmou todas essas informações, então em breve a gente se verá todos saindo à sacada para mostrar o bebê real em algum momento dessa semana e ver lá os ingleses pirando, porque eles são monarquistas, amantes da monarquia e não tem vergonha disso. It's a boy! Achei que Leopoldo é meio careta, não sei se você... Quer mudar, dá tempo. Vou pensar melhor. Quer mudar. Vou pensar melhor, vai.